E aí galera, beleza? Tem seus tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês do canal Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma dica muito legal Você vai aprender como deixar o seu celular completamente com o visual do novo Android P versão 9.0 Cara, você vai ver como trocar a barra de notificações, como ter a launcher e ainda como aplicar os wallpapers dessa nova versão É com exclusividade aqui no canal, então você já pode deixar o seu like aqui embaixo Pode também se inscrever e bora lá mostrar pra vocês como fazer isso Confere! Então beleza pessoal, pra gente conseguir fazer essa personalização você vai precisar baixar a Pixel Launcher Os wallpapers do Android P e também aqui o aplicativo que vai fazer você colocar a barra de notificações igual ao do novo Android P Então o primeiro passo é você baixar lá no nosso site os APKs Vai abrir as configurações, vira até segurança E aqui você vai habilitar as fontes desconhecidas Dá um ok, beleza, pode voltar Ao voltar aqui você vai clicar em cima do primeiro APK Que é o APK aqui do Material Notification Shade E vai clicar aqui em instalar Bom, ao instalar você clica aqui no botão abrir Aí o primeiro passo é dar as permissões que ele pede Daí você vai clicar aqui em não E vai clicar aqui ó, Write Vai dar permissão pra que ele possa modificar a configuração do sistema Volta Vai vir até Drawing Vai habilitar que ele possa sobrepor a outros aplicativos Daí por último você vai habilitar ele aqui pra ter acesso às notificações Aqui está ele Permitir, show de bola Agora você pode clicar aqui em Done Bom, e aqui a única configuração que você deve fazer É clicar aqui em Panel Theme E colocar Android P Tem várias outras coisas que você pode configurar Mas essa é a mais importante Você já está com o visual do novo Android P aqui na barra de notificações Então dá uma olhada só Aqui em cima a gente tem o nível de bateria Tem todas as opções Dá pra você configurar aqui ó Adicionar novos blocos Tudo isso com o novo visual do Android P Tá, então é bem legal Na parte de notificações você pode ver também que a gente tem os cantos arredondados Isso fica muito legal, fica muito bonito E eu recomendo pra vocês Agora pessoal, pra instalar a launcher e os wallpapers Eu vou estar fazendo em outro celular Porque esse aqui não é compatível com esta launcher Beleza? Mas você pode aplicar tudo isso em um único aparelho Bom pessoal, então já estou aqui em outro celular Daí você vai clicar em cima aqui da launcher Vai clicar aqui no botão instalar Instalador de pacotes E vai clicar aqui no botão instalar E vai efetuar a instalação do tela de início do Pixel Daí você pode ver que o aplicativo já foi instalado Não tem a opção abrir Então você vai dar um concluído E vai pressionar o botão Home Daí aqui você vem e seleciona aqui Tela de início do Pixel Pressiona novamente no botão Home E clica aqui em sempre Pra ele sempre ser a sua launcher Daí vai faltar aqui um aplicativo Vou estar adicionando ele aqui Então eu coloquei aqui o aplicativo de Gmail Então dá uma olhada Essa launcher aqui tem cantos arredondados E fica muito bonito E aqui em cima a gente tem o widget do dia Dando um clique maior Você pode vir até configurações de tela inicial aqui Daí aqui você pode clicar em alterar a forma dos ícones Pode colocar como você quiser Dá pra você colocar quadrado, arredondado, enfim Ou o padrão do sistema Mas uma coisa importante é você vir até pontos de notificação Clicar em alterar configurações E conceder o acesso pra ele aqui Tela de início do Pixel Pode voltar aqui E pronto Agora você já tem também os pontos de notificação nos aplicativos Um contadorzinho de notificação Bem legal Essa é a configuração que você deve fazer aqui na launcher Dá pra você adicionar widgets aqui também Caso você queira Então essa launcher permite isso Mas não é o intuito aqui Bom, então agora chegou a hora da gente aplicar os wallpapers Vamos lá Os wallpapers eu vou deixar pra vocês um arquivo zipado Tá na descrição do vídeo pra vocês Daí você vai dar um toque maior Vira até mais Extra e para Isso no ES File Explorer, tá? Daí você vai descompactar pra essa pasta mesmo E vai vir aqui E você já tem os wallpapers aqui do Android P Então vamos aplicar aqui um wallpaper Vamos lá ver aqui um certinho Pra ver qual que fica legal Abri aqui na minha galeria Vou clicar aqui nos três pontinhos Definir imagem de fundo Clico aqui, tela inicial Volto E dá uma olhada só então Já aplicou aqui o wallpaper Olha que bonito que ficou Então você pode juntar esta personalização Com a mudança na barra de notificação E você já tem um visual muito bonito E muito parecido com o novo Android Tá? O Android P Uma launcher toda com cantos arredondados Com a barra de notificações também arredondada Muito legal E aí pessoal, gostou do vídeo? Peço a ajuda de vocês agora Se inscrevendo no canal caso não tenha sido inscrito ainda Ativando o sininho das notificações E ficando ligado nos próximos vídeos Esse então foi mais um vídeo aqui do canal Veja outros vídeos recomendados na tela E até a próxima com mais um vídeo Valeu e tchau tchau